Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o André, bem-vindo aqui ao FluTrix e a pedidos de alguns inscritos no meu canal, me enviando um e-mail, eu vou falar pra você como passar bem essa quarentena, sair livre dela. O primeiro de tudo, lavar a mão com sabonete, tá? E bastante água. Não tem água? Procura um álcool em gel. Não tem álcool em gel? Usa perfume que tem um álcool, pelo menos vai dar uma combatida, beleza? Ah, não tenho nada disso. Procura a prefeitura da sua cidade, procura algum órgão, alguma ONG que eles vão te dar um kit, vão te ajudar, tá? O momento agora é você ficar em casa. O mais, assim, importante de tudo, manter a quarentena. Sair, tipo, muito, muito, muito raramente pra coisas muito raras. Ó, álcool em gel. Pega o álcool em gel, passa na mão, você vai conseguir higienizar. Se você é jovem, criança, adolescente, tem 30, 35 anos, cuidado ao sair na rua. Você pode tá transmitindo pra uma pessoa idosa na sua casa. Já pensou, você tem uma avó de 75 anos, de 80 e poucos anos, já chegando aos 100 anos e você levar um resfriado desse que pode tomar a vida dela. Não tem cura, não tem vacina, tá sendo muito estudado. Os pesquisadores estão correndo atrás de uma solução, mas tá complicado. O momento agora é se isolar. Tá muito feio fora do Brasil. O Brasil é muito grande. O nosso país é enorme, é gigantesco. Imagine se as pessoas mesmo necessitadas. Eu moro no Rio de Janeiro. Imagine se as favelas do Rio de Janeiro ficarem infectadas. Ferro vai pra todo lado, porque lá as pessoas, elas andam por todos os lados do Rio de Janeiro. Trabalham na maioria das casas, trabalham em lojas, estão também circulando na rua, fazendo movimentação, são ambulantes. Aqui no Rio de Janeiro você pode encontrar uma pessoa que mora, um exemplo, em Magé e tá em Copacabana. Um exemplo. Imagine uma pessoa que mora em Magé, ir pra Copacabana, pegar o vírus lá num bairro desse da Zona Sul e levá-la pra aquela cidade pequena. Então, assim, fique em casa, mantenha a quarentena, é muito importante. Festa, vem depois. O trabalho vai conseguir. Tranquilo, você vai conseguir arrumar um emprego. Todo mundo vai conseguir também. Eu tô procurando estágio na área que eu tô fazendo e também vou conseguir. O momento agora é ficar em casa e se conscientizar. Beleza? Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Deixa like também. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.